Liquidação do Deco Center pra você decorar sua casa inteira, sala de jantar, conjuntos estofados, banheiros, cozinhas, dormitórios, preços especiais e super facilitados pra você. Olha só essa mesa com mistura de material, tem o vidro jateado, tem o palmarfim, as cadeiras revestidas em camuça, o trabalho de ferro também no pezinho, 5 parcelas de R$ 396,00, inclusive com esse buffet, a sala completíssima pra você. E algumas peças são únicas, então como a mão é liquidação, você tem que correr pra pegar as melhores, né? É aproveitar e decorar a casa, conjunto box spring, olha, pra você dormir muito confortável, esse aqui é 15 size, 3 parcelas de R$ 360,00. E tem a cabeceira também, pra você complementar, já deixar sua cama bonita, a cabeceira é a parte, R$ 250,00 também nessa liquidação. São 50 lojas e muitas delas de fabricantes, quer dizer, você já imaginou a liquidação com preço de fábrica ainda facilitado? Não dá pra perder não, hein, gente? Aqui o sofá pra dois lugares, esse duas parcelas de R$ 190,00. E tem também o reclinável, pra você que prefere, de dois lugares também, os dois assentos reclinam, aqui duas parcelas de R$ 300,00. Móveis estilo country, tem muitas ideias pra você decorar a sua casa inteira, as peças decorativas, liquidação do Decor Center, de segunda a sexta, das 10h às 10h, sábado e domingo, das 10h às 8h. No final da Bandeirantes, com a Imigrantes, o telefone é o 5073-2311, Decor Center pra arrebentar, você tem que correr pra aproveitar, hein?